Olá a todos, mais um vídeo de compras compulsivas, certo? Da Ultimate Desperation Tour, certo? O grande finale aí do ano, que deveria ter sido do ano passado, mas vou mostrar agora das compras e sem mais delongas, vamos lá, né? Vocês estão vendo que a pilha é grande e as faturas do cartão maior ainda. Primeiro com mangás, certo? Mangás, né? Nem todo mundo gosta, mas eu curto. Florescer do Amor, de Keiko Iwashita, editora New Pop, né? Isso deve ser um mangá muito másculo, muito cheio de porrada, cheio de tiro, porrada, sangue, bomba. E é isso aí, tá ligado? E vocês estão vendo aí que um mangá fofinho, né? Uma história de amor, sensível, tá? Tudo aí que a gente precisa aí pra começar o ano, certo? De cabeça erguida, com grandes esperanças, né? Bonitinha aí a arte, né? Vamos ver se a história, mangá volume único, pra aquecer nesses corações, nesse começo de ano aí, pra começarmos bem, certo? Editora New Pop, o Florescer do Amor, Keiko Iwashita. Depois vamos ver Sayonara Futebol, de Naoshi Arakawa, certo? Mangá também da editora New Pop, né? Naoshi Arakawa. Eu comprei esse mangá aqui por causa da temática... É futebol feminino, eu acho, né? A temática aqui. Porra, tá presa aqui a página do gibi. Porra, legal a arte, né? Gostei. E não vai ser aqueles mangás intermináveis. É um mangá em duas partes, né? Comprei a outra parte aqui também, mas eu vou mostrar. Vou passar aqui rapidinho, porque eu vou analisar em profundidade, provavelmente num vídeo de avaliação, certo? Tá aí a editora New Pop, Sayonara Futebol, Naoshi Arakawa. Publicado originalmente em 2010, parte 1. E aqui a parte 2, né? Do mangá também da editora New Pop, certo? Não sei. Deve ser aqueles mangás de comédia, de gracinhas, né? Etcetera. Certo? Não sei se eu gastei dinheiro à toa. Provavelmente sim. Mas vamos avaliar e ver qual é a do mangá. Eu tô assim. Eu gosto de mangá, mas em doses homeopáticas, certo? Não pode ser muito grande, não, que eu me assusto. Mas só fico no 1, né, galera? Vocês estão sabendo aí já que eu comprei um canal. Vamos ver se eu consigo mudar isso. Se minhas economias ajudarem. Agora, isso aqui foi muito doido. Isso aqui é a editora New Pop. Diário da minha experiência comigo mesma, certo? Tem um mangá diário da minha experiência com a mulher, né? Diário da minha experiência lésbica, um negócio desse. Da mesma autora. Cabe na gata. Isso aqui é a editora New Pop. Isso aqui é a edição 2. Eu não peguei a edição 1. E também eu pensei que fosse algo assim mais explícito. E aí eu meio que caguei no pau, porque eu vi que o negócio é bem um estilo bem desse jeito. Bem bestão, sabe? Bem intimista, né? Ou seja, não é nada que vocês estão pensando. Para poder atiçar nossas mentes férteis e taradas, certo? É apenas um mangá introspectivo sobre a autora. Só que essa aqui é a parte 2. A parte 1 a New Pop já publicou, lógico, né? Eu tenho em inglês ele, né? Da My Experience, né? Diário of My Living Experience. Que é um volume único, né? Que foi o primeiro volume da série. E agora em dois volumes, essa Diário de My Experience Comigo Mesma, né? Uma arte bem simples, bem comedida, né? Também de forma... Para mostrar a forma íntima da autora, né? Ela é um mergulho em si mesmo, certo? Deve ser interessante. Mas eu só vou ler quando tiver o volume 1 em mãos. Também da editora New Pop, Sem Sorte para Mar, de Ai Mitsani, né? Outro mangá aí de romance, né? Deve ser bem legal, né? Eu estou querendo diversificar os temas do nosso canal aí. Para deixar uma coisa mais abrangente mesmo, né? Vamos abrir nossas mentes para histórias das mais divertidas. Eita, é um mangá de gay. É um boys love? Um girls love? Não sei. É um love love? Vou saber quando eu ler, né? Eu acho que o cara que era a menina que estava afim disse que para ela que era gay, né? E aqui tem todo o desenho. É grandão, ele é... Isso que eu gostei mais. Não é aquele formateco do mangá. É um mangá um pouco maior, né? Até em sua quantidade de páginas. Deve ser bem interessante, certo? E agora, a editora JBC, New Genesis Evangelion. Collectors Edition número 1. Também um mangá de gay, né? Um mangá boys love com robôs gigantes, certo? Onde o boy não faz love nenhum, que é o rei, né? Eu acho que é o rei, né? É o Shinji. Não, é o Shinji. Shinji Ikari. Rei é a mulher. Né? Para vocês verem que eu sou um grande conhecedor de mangá. Essa aqui é a primeira edição, minha. A gente já tinha o número 2. Ó. Lunginho que o ano se passa de 2015, certo? Cara, vamos ver o mangá Amarradão. Me disseram aí que, inclusive, o mangá faz coisas que o anime não fez, né? E que foi mais além. Ou seja, vamos aproveitar essas Collectors Edition aí da editora JBC. Se eu não me engano, já tá no número 3 ou 4. É outro mangá que eu vou procurar ler Amarradão. Que parece que ser aquela diversão entre aventura, romance, drama, né? Eu gosto muito do anime. Vi tudo, né? Me deu várias lesões psicológicas, certo? E aí, vamos ver o garoto rei Shinji, quer dizer, aquele que não sobe no robô. Certo? Vamos pra plantora Panini. E temos aqui essa bela de uma merda. Noite das Trevas Death Metal. Pronto para o bicho? Eu nem fui, eu nem entrei no primeiro. E aqui ele pergunta se eu tô pronto para o bicho. Eu prometi, né? Há muito tempo atrás que eu leria, né? A Noite de Trevas, certo? Metal. Tá aí em casa, em algum lugar. Mas enquanto não achar, não posso fazer nada. Por enquanto, essa aqui é a primeira edição que eu peguei. A arte do Greg Capullo aqui tá sensacional, né? Só pegar a arte e o gibi, pra mim, tá legal demais. O problema vai ser ler. Porque isso aqui é Scott Snyder, né? Scott Snyder já sabe, né? Eu não tô nem aí, isso aqui é antes de ele assumir o título da Liga da Justiça. Ou seja, a gente viu aqui a Liga da Justiça completa do Scott Snyder, na mensal, né? Fiz a avaliação desse título completo. Podem procurar no canal Liga da Justiça, que vai ter todos. Certo? Isso aqui é o trabalho que ele faz antes, né? Antes da Liga da Justiça. De qualquer maneira, no futuro não tão distante, eu planejo fazer várias playlists com autores, com grupos, né? Tipo o tipo de gibi, por exemplo, gibi Bonelli, gibi do Tex, gibi do Batman, Liga da Justiça, Vingadores, etc. Vai ser mais fácil encontrar, né? Mas a arte tá bem legal. Também tem vários extras no mesmo esquema da Noite do Trevas Metal. E aqui ele dá falando sobre as bandas de metal que inspiraram. E a primeira é Megadeth. Não é um bom sinal. Porque Megadeth é uma merda, né? Tem uma entrevista com o Dave Mustaine, ó. Esse velhão aqui. E tem o Kiko Loureiro, né? Que tocou no Angra e aí já é ex-integrante do Megadeth. Não é mais, infelizmente. Certo? Nosso brazuca aí brasileiro. Em seguida vamos com Batman, Boa Noite, Bom Cavaleiro, de Derek Robertson, né? Derek Robertson, roteiro e ilustrações. Olha só, né? Não sabia, né? Ou seja, só pegar a arte já deve valer alguma coisa. Se a história for boa, é um bônus. Foi R$11,00 na Amazon. Pra mim valeu a pena, né? Só pro cara da arte do Derek Robertson, que é um cara distinto na indústria, né? Vale a pena comprar o material do cara, certo? Só é duas partes, coisa pouca, né? Vamos ver aqui qual é do autor, né? O que ele quis fazer com esse gibi. Isso é uma gibi meio piada. Ele trabalhou muito com o Gartiennes, né? Preço de capa R$24,90. Era caríssimo, né? Comprei por R$11,00. Tá valendo. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui pra apreciar. E em seguida, a saga dos X-Men, número 9, Morte em Vida, certo? Número 2, a história da Tempestade. Já avaliamos essa história aqui numa edição da Salvate Vermelha. E aqui é continuando, né? As histórias do Chris Claremont dos anos 80, dos X-Men, certo? Com a arte aqui, vocês estão vendo de John Romita Jr., né? Foi um trabalho muito... Isso aqui é Paul Smith, perdão. Isso é Paul Smith e John Romita. Esse é John Romita Jr., né? Parece, lembra, Paul Smith, né? Nessa época, lembrava. Acho que é um arte final do Al Green, né? Ou Al Williamson. Temos Power Pack, né? Com o da Louise Simonson aí. Os pivetinhos da Marvel, que ninguém se importa, certo? E aqui é prestes a ter a história Massacre de Mutantes, né? Que vamos ver aí o que vai... Eu já comprei, já tenho aí. E eu também tenho os maiores clássicos X-Men com essa história, Que foi muito republicada, né? Aqui, ó. Mais desenhos maravilhosos de John Romita Jr. Muito bom esse estilo dele. Eu gosto mais. Eu gosto mais. Eu fico dividido. Mas esse estilo dele também... Desse é o do estilo mais rachurado. Que ele fez em Homem-Aranha, por exemplo. E aqui é a excelente história Morta em Vida 2. Que é um aspecto introspectivo da Tempestade. É assim os seus poderes. Com a arte do grande Barry Edson Smith. Fazendo mais uma inserção da história da Tempestade. Mais uma inserção dos X-Men. Com outra história da Tempestade. Muito legal. Nessa edição número 9. Certo? E... As maiores sagas. X-Men. E Vingadores. Certo? Letra Panini. Utopia. Né? Tô suando bicas aqui. Tá demais. Certo? Eu sou encadernado. Comprei isso aqui de um colecionador. Preço de capa R$ 94,90. Comprei a mesma de R$ 50. Tá ótimo. Certo? Isso aqui eu tenho as mensais, né? E esse aqui é um momento cronológico. Não tá muito bom pra eu ler ainda não. Porque isso aqui é depois de Guerra Civil. É os mutantes em São Francisco. E é durante o Reinado Sombrio. Certo? Então assim. Vai ter momento pra eu avaliar esses gibis. Mas não vai ser agora. Que tá um pouco atrasado. Em relação a cronologia das avaliações que eu estou fazendo de Vingadores. Aqui é no momento que o Norman Osborn, né? Ele se ocupa da SHIELD, né? Ele se torna um patriota de ferro. E muda a SHIELD pra ser a Hammer. Que é uma ação mais invasiva. E os Vingadores deles são essa loucura, né? É o Draken, que é o Wolverine. A Capitã Marvel. A Rocha Lunar. Certo? E aqui tá quando eles resolveu zoar com os X-Men. Que estavam, né? Numa ilha. Vocês vejam só. Lá na Califórnia, né? Em Utopia. Nessa história aqui, Namor é considerado o primeiro mutante. Tem arte muito boa, né? Do Mike Deodato. Acho que é do Will Conrad. Perdão, né? Nem o Mike Deodato. É o Will Conrad. Certo? E do... Do casal Dodson, né? Terry Dodson, Rachel Dodson. Certo? Tem um pouquinho de Mark Silvestre. Já meio... Meio pra quê, né? Mas aqui é uma história... Eu lembro... Eu tenho boas memórias dessa história. Não é nem muito ruim, nem muito boa. É apenas um trecho interessante da cronologia. Principalmente dessa fase aí, Reinado Sombrio. Que é muito legal, né? Eu acho que eu estou derretendo em cima do meu gibi. Tem o Magneto do Bem, que é uma merda. Certo? Não é o Joseph, não. Ah, esse aqui é Mike Deodato, velho. Não é não. Pior que não é não. Muito... Assim... Ah, eu tenho boas lembranças dessa história. Posso também estar viajando. Pode ser uma merda de uma merda, né? Ah, isso aqui vai resultar... Parece que uns X-Men sombrios, né? Que é outra bosta aí. A única coisa desses X-Men sombrios é que deram cabo daquele X-Men. Lembram dele? Aquele X-Men que era o Nathan, né? Do universo da Era do Apocalipse. Que a Marvel trouxe pro universo normal pra porra nenhuma. Né? Pra porra nenhuma. Meu Deus. Eu estou derretendo em cima do gibi, minha gente. Caralho. Estou derretendo em cima do gibi. Em seguida, vamos... Tá calor de baixo, cara. Criminal. Edward Baker, St. Philips. Olha errada, lugar errado. Número 7. Último volume da série, né? Infelizmente, pro mim, podia ter uns 100, velho. Cara, que série boa, minha gente. Que série boa. Só aí, Tramino. Trouxe o material do Brubaker pro Brasil. Certo? Série fantástica. Né? Aqui tem um... Aí eu não sei. Eu não quero nem saber a sinopse, velho. Porque quanto menos você souber. E mais rápido você embarcar. E viajar. Melhor. Certo? Quanto melhor você embarcar, melhor, cara. Porque, realmente, criminal. É excelente. É excelente mesmo. Deixa eu só ajeitar o foco. Né? É excelente mesmo essa história. Né? Aí você vê que tem uma viagem, né? Acho que o... Meio Conan aqui no meio, né? O negócio meio via... Esse dicotomia de realidade, ficção do Gibi. Né? Deve ser foda. Deve ser simplesmente foda. O Eddie Burbank faz essa metalinguagem muito bem. Né? Melhor do que o Mark Miller, por exemplo. Né? E qualquer história de criminal é simplesmente sensacional. Valendo muito a pena. Certo? E aqui todo o catálogo, né? A gente já teve avaliação desse. Teve ontem. Né? E toda a série. Tá me faltando o quê? Duas edições da série. Essas duas eu tenho da Panini. A gente viu Matar ou Morrer aqui. Série muito boa. Né? Em inglês. Kill or Be Killed. A gente viu isso aqui em inglês aqui. Né? No canal. E Fade Out em breve vai ter. Só não tenho essa aqui. Mas eu tô muito afim de ter. Porque eles dizem que é muito boa essa pulpe. Certo? Dizem que é muito boa mesmo. Em seguida. Berserker. Unbound. De Jeff Lemire e Mike Deldato. Cara, esses gibis eu achei bem... Eu comprei de um colecionador também. E eu achei bem legal isso aqui. Que é uma história de um bárbaro, né? No tempo presente. E ainda veio com esses mimos aqui, né? Veio com esse cartão. Certo? Não é um cartão postal. Veio com esse marcador aqui. Né? Bem legal aqui com o trecho da história. E o mais doido é isso aqui. Que são tipo cartas de magic. Né? Cartas de magic. Do gibi. Né? E é uma história do Jeff Lemire, né? Jeff Lemire, pra mim, é sinônimo de... Um autor bom. Né? Muito difícil ver o Jeff Lemire errar. Certo? E o Mike Deldato, cara. Ele tá no... Eu acho que ele tá no ápice do suártivo. Né? Não sei se ele pode melhorar mais. Porque o Mike Deldato tá muito bom. Muito viajando desses pontilhados aí. Tem um nome por aí. Só que eu esqueci. Certo? Fazendo uma arte sensacional. Berserker Unbound. Gibizão. Eu tô pingando no gibi, minha gente. Eu tô pingando no gibi. Tá osso. Difícil. Difícil continuar. Certo? Formatão maior, né? Vocês estão vendo aí. Deve ser legal, hein? Deve ser massa. Vou ler em breve e avaliar a história. Aqui tem umas páginas. Tá colado, né? Eita porra. Depois eu... Sketchbook Jeff Lemire. Né? Depois eu dou um jeito nisso aqui. Certo? Em seguida, vamos com a editora Pipoca e Nanquim. Peraí que tá na ordem errada aqui. Copra. Sim, eu comprei. Copra Round 3. Né? Cara, o número 1 eu gostei bastante. O número 2 eu achei fraco. Né? Eu comprei os outros porque tava razoavelmente barato na Amazon. Tava cerca de 20 reais cada um. Certo? Vamos ver se vai prestar. O Michel Fifi, né? Um autor cubano, né? Naturalizado americano. Ele fez tipo sua versão do Esquadrão Suicida. Né? Sua versão do Doutor Estranho. Sua versão do... Sei lá. Do Homem-Aranha. Não, ainda não. Mas aos poucos... Do Justiceiro. Do Deathstroke, né? E aos poucos vai ter na série. Vamos ver até onde isso vai. Né? É, o problema é... Vamos ver até onde meu dinheiro vai acontecer. Não vai aguentar ver essa brincadeira aí. Né? O número 2 eu já não gostei tanto, velho. Vamos ver se ele vai dar uma melhorada. Se esses números aqui não ficarem legais... Eu largo mão porque não tá dando mais. Né? Round 3, round 4... Todos pelo editor. A Pipoca e Nanquinha apostou pesado no título. Né? Um título que é meio zoado aí pelos nerds. Mas eu acho ele interessante, velho. Justamente pra ele brincar com isso. Se ele faz... Eu não sei como esse cara não é processado. Eu não sei como... Tem a Amanda Waller dele. Né? O cara adorava os quadros suicídios dos anos 80. Ele disse, não vou fazer meu gibi. Os quadros suicídios dos anos 80. Né? Com os caras aí. Ih, foda-se. Esse é o justiceiro dele. Tem o Doutor Estranho. Tem o Senhor Milagre. Tem... Enfim, velho. Eu acho que ele não pega os principais, né? Ele pega mais os restolhos. Né? Aí vocês estão vendo. A mulher vai chupar o cara. Eu acho que... Aí dá uma repaginada aí. Mais... Cru e visceral, né? Mas eu... A segunda... A segunda do volume eu achei fraco, velho. Achei fraco. Esse aqui parece até mais interessante. Porque a temática do outro era meio desinteressante. Né? Esse aqui parece ser melhor. Né? O volume 4 e o volume 5. Não. Esse é o volume 3. O volume 5. Serra de copra. É a mesma coisa. A arte do cara é aquele negócio, né? Não é... É boa, velho. Eu não consigo fazer essa arte. Né? Ele tem uma narrativa muito boa, velho. Muito boa mesmo. Dá pra se divertir a beça. Lendo o gibi. Né? Mas a edição número... Pô, eu só fico focando na edição número 2. Eu espero que melhore mesmo, velho. Porque se ficou uma merda... Já comprei bastante, hein? Vamos ver. E não acaba não. Tem mais aí. Tá no 7 ou 8 já. E agora... Munho... De... De Munhoz e Sampaio. Alaxine. A Era da Inocência. Volumão aí, ó. Quatrocentos e tantas páginas. Capadura. História no ar aí. Pra ninguém botar defeito. Certo? Tá acabando já. Prometo a vocês. De... É... Esqueci o nome dos caras. É... Isso é isso que eles são fodas, é. Eles são argentinos, eu acho. José Munhoz e Carlos Sampaio. Certo? Carlos Sampaio escreve. José Munhoz faz essa arte muito boa. Né? E eu tô muito afim de ler esses gibi aqui. Tem todo o material compilado. O gibi argentino de qualidade. Argentino? Acho que é argentino. Né? E na pegada no ar, né? Uma no ar latino-americano. Que deve ser muito bom. Muito foda. José Munhoz desenhou... Uma história do Batman Preto e Branco. Certo? Vocês podem ver aí... Com o roteiro do... Do... Do veterano Art Goodwin. No primeiro... No primeiro... No primeiro... No primeiro série Batman Preto e Branco. Ele desenhou... Né? A história do trompete do... Do diabo. É um gigante da... Da arte... Né? Da arte... Da arte sequencial mundial. Né? E aqui a Proc Nankin lançou um calhamaço dele. Tava numa promoção muito boa esse gibi, velho. Tava... Ocupou por cinquenta e poucos reais, minha gente. Menos de cinquenta, quer dizer. Certo? Então vale muito a pena. Eu acho que agora aumentou, né? Que acabou as promoções de final de ano. Mas fiquem de olho aí... Gibi latino-americano de qualidade aí, ó. Pra vocês verem. E pra terminar... Eita! Dar um banho de suor aqui. Ministério de Francisco Solano Lopes e Ricardo Barreiro. Lançamento da Etropi Comic Zone. Lá vou eu. Comprei na pré-venda. Cara, a pré-venda não tá com mais desconto, não, hein? Tem pré-venda que eles tiram desconto, galera. Me impressionei na Amazon. Arte muito boa. Certo? Eu pensei que fosse do mesmo cara que fez o Eternauta. Mas que eu me enganei. Eu... Eu me enganei. É uma história de um futuro distópico aí. Agora eu tô achando a arte muito boa. Certo? Teve um amigo que achou a arte parecida com o Manara. Eu não achei... Caralho, eu tô pingando no gibi todinho, velho. Puta que pariu. Eu não achei tanto para esse com o Manara, não. Mas é bem detalhista. Outra mancha de suor. Vou parar por aqui para não emporcalhar meu gibi. Mas em breve todos. É isso. Concordo, discordam. Diga o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Aprestam as notificações. Obrigado a todos pela paciência. Saudações. E me empresta o toalho aí.